Oi pessoal, tudo bem com vocês meninas? Gente, o vídeo de hoje tá bem fácil aí pra vocês fazerem aí pra esse final de ano, né? Muita gente gosta de fazer cobre-bolo, de comprar esses cobre-bolo ou até mesmo fazer em casa, né? Pra diferenciar na ceia de Natal, né? Cobrir o bolo, fica bonito, né gente? Então, esse cobre-bolo eu comprei por 6 reais, gente. Aliás, já tava aqui há muito tempo, então eu vou agora fazer aqui um cobre-bolo, simples, fácil, vocês vão fazer, é diferente, tá? Dos que eu já fiz, tá? Então, espero que vocês assistam o vídeo, meninas. Então, aqui ó, comprei um tecido lindo de Natal, olha, coisinha linda, cheia de estrelinha, muito legal. Aqui tem, gente, olha, 98 por 24, certo? Então, 98 por 24. Aqui eu já passei, ó, um franzidinho assim, ó, coloquei a linha, né? Encerada, posso ser linha de pipra, pra fazer, depois puxar assim. Mas antes disso aí, gente, eu quero aqui no final, né? Ó, eu quero colocar uma passamanaria, tá? Como ele é natalino, se vocês quiserem passar feltro também, fazer uma tirinha de feltro que vocês têm em casa, vocês podem passar a carapinha. E eu, como eu tenho bastante desse aqui, ó, essa passamanaria, eu vou colar, tá, gente? Ó, eu já fechei, tá, ó? Já fechei, né? Ó, cortei, na medida que eu falei pra vocês, fechei aqui e passei a linha, certo? Pra franzir já. Aí, quando puxar assim, já vai tá certo aí, vai dar certinho aqui, nessa medida aqui, tá? Que eu dei a vocês. 98 por 24. E aqui, meninas, eu vou colar, tá? Pegar a colinha de silicone, quem quiser costurar na máquina, pode até, tá? E eu não, eu vou colar, tá? Vou fazer isso aí, vou voltar com vocês, tá, gente? Então, meus amores, olha, terminou que eu tô, resolvi pra colar com a colinha de, essa cola quente, tá? Eu achei que é mais rápido ainda. Então, vocês podem ou costurar na mão, ou na máquina, ou colar com cola quente, ou com a colinha de silicone, tá? Faça aí o que for melhor pra vocês e mais fácil, né? Ó, então ficou assim, ó, o barradinho, tá vendo, olha? Da outra vida, né? Então, ficou o tecidinho de estrelinha, né? Com essa, esse acabamento aqui, com essa passamanaria, vocês passem aí o que vocês tiverem aí, só não deixem de fazer. Esse tecido aqui não foi caro, foi bem baratinho, eu comprei meio metro, tá, gente? Pra fazer esse cobre-bolo, tá? Então, aqui, meninas, ó, vocês só vão puxar aqui, que eu já, ó, ó, certo? Ó, vocês já fizeram aqui a saída do cobre-bolo, tá bom? Então, agora a gente vai começar. Aqui eu já raspei um pouquinho com a faca, né? Uma lixazinha, vocês que sabem aí, tá? Ó, vou fazer isso, ó, passar uma colinha aqui, e vou passar, gente, um pedacinho de feltro, ó, um pedacinho de feltro, tá? Só pra ficar melhor nessa colagem aí, tá certo? Vocês colocam bem direitinho pra o feltro ficar bem arrumadinho aqui, já fica um outro trabalho, né? Tá certo que vai ficar coberto, ninguém vai ver, mas a gente sabe, né? A gente que tá fazendo sabe que a gente quer bem feito, né? Certo? Pronto, ficou assim, ó, tá bom, meus amores? Olha, tá vendo? Aí, aqui, meninas, eu vou pegar, vou colocar a sainha dela, ó, a costura, né, essa emenda aqui, né, as duas partes, tem que ficar pra trás, tá? Não esquece disso, e aqui a gente vai, ó, já colocar a sainha dela, bem fácil, ela vai ficar soltinha a sainha aqui, que é uma menina, tá, gente? É uma bonequinha, tá? Essa que vocês viram aí na capa do vídeo, tá certo? Tá muito legal, linda, né? Pronto, depois que vocês fazem isso, é quando vocês vêm com a cola aqui, tá? Fica até melhor pra vocês fazerem assim, tá certo? Aí, vocês vêm com a cola, por isso que eu coloquei um feltro, tá, gente? Porque ele é cheio de buraquinho, né? Aí, a gente vai fazendo isso aí, tá? Colando aqui. Prontinho, gente, ó, tá bom? Ó, aí, agora, vocês vão puxar assim, ó, vem, aí fica bem franzido. Ele não é muito grande, porque tem uns que é bem grande, tá? Esse aqui não é grande, esse cobre-bolo, tá? E aí, ó, fica bem arrumadinho, olha essa que sainha bonitinha, gente, olha, fica bem bonitinha mesmo, tá? Aí, aqui, eu tô com a linha encerada, vou terminar de dar um nozinho, e aí, gente, se for pra vocês lavar ele, é só levantar a sainha, né? E fazer aquela lavagem assim, bem rapidinha, né? Levantou a sainha e dá pra lavar, assim, melar com chocolate, sujar, né? Aí, levantou a saia, passa uma aguinha, tá? Que vocês vão ter cuidado pra não molhar, né? E aí, tá pronta aqui a roupinha da boneca, tá certo? Aqui, gente, eu fiz um fuchicão, aí vocês vão... Que é isso, dona Aurélia? Então, esse fuchicão vai ser o corpinho da boneca, tá, gente? Isso aqui, esse círculo aqui, ó, tem um círculo de 20 centímetros, isso aqui, tá? Ó, aí, eu vou colocar uma colinha aqui, meus amores, olha, aqui. É isso mesmo que vocês estão vendo aí, viu? Ó, vou colocar uma cola aqui, e aí, eu vou colocar o meu fuchico, ó, fiz o fuchico de 20 centímetros, eu enchi com plumantes. Agora, é, nesse buraquinho aqui, a gente vai encaixar aqui, tá? Calma que vocês vão entender tudinho, gente, isso aqui é o corpo dela, tá? É o corpinho. Aí, isso é só pra dar um pouco de segurança, mas a gente ainda vai... A colagem mesmo, vou fazer. Ainda, tá? Você segura um pouco. E aí, meus amores, eu fiz aqui, ó, um fuchico, feito um chapéu, ele é um estilo de um chapéu, tá? Esse fuchico tem... Deixa eu ver aqui, viu? O chapéu é um círculo de 23 centímetros, ó, né? Esse aqui, eu falei já pra vocês, né? É 20 centímetros, e esse 23 centímetros. Mais uma vez, gente, esse círculo aqui é 20 centímetros, e esse aqui, o chapéuzinho é 23 centímetros. Aí, eu passei um elástico, né? É como se fosse um chapéuzinho mesmo, né? E aqui, gente, a gente vai colar, tá? Ó, eu vou colocar aqui um pouquinho de cola aqui, né? Ó, nós vamos colar esse chapéuzinho no corpo, isso é a roupinha dela, tá certo? Aí, a gente vai abrir aqui, ó, nós vamos abrir com cuidado, vocês vão fazendo isso, e vamos, ó, puxando esse chapéuzinho. Se vocês quiserem fazer isso antes, né, mas eu quis que vocês vissem, vocês podem até colar o primeiro, esse fuchico, e depois já colocar em cima, tá? Mas aí, dá tudo certo. Vocês vão fazer desse jeito que eu tô mandando aqui, que vocês estão vendo, tá? Certo? Aí, vocês esperem que ele dê uma coladinha, tá certo? Essa parte da costura vai voltar novamente pra um lugarzinho dele. Aí, aqui, meninas, ó, depois que vocês fizerem isso, vocês perceberem que tá bem sequinho, aí vocês vão, ó, colando aqui, ó, colando essa parte aqui. Vocês vão colando, fazendo isso, ó, de um cantinho a outro, daqui até lá, assim, vocês vão colando, tá? Minha cola acabou aqui, eu vou colocar uma, vou colocar cola e vou voltar com vocês. Meus amores, aí, ó, a gente cola, né, por aqui, por baixo, ó, tá todo coladinho, você tem que ficar bem seguro, que é pra sustentar a cabecinha da boneca. Aqui é a roupinha e o corpinho, por isso que eu disse que é um fuchiquinho. Nessa parte aqui também eu passeio, ó, essa mesma passamanaria aqui, pra dar, né, ficar bonitinho, né? Então, aqui, ó, vou procurar a minha costura, tá aqui, né, lembrando que ela tem que ficar pra trás, porque essa aqui é a frente, olha como fica bonitinho, certo, meninas? Aí, aqui, eu fiz o bracinho, né, que esse bracinho tem, deixa eu ver aqui, o braço é 24, tem 23, 23 por 24, ó, 23 por 24. Se vocês quiserem fazer um fuchiquinho, né, e colar aqui, vocês podem fazer um fuchico. No caso, eu desenhei aqui uma mãozinha, né, se vocês tiverem algum molde de boneca lá, você pode cortar, fazer o molde, cortar a metade da mãozinha, né, e encher, e encaixa aqui, ó, que fácil. Se vocês quiserem fazer de fuchico, é um círculo aí de 12 centímetros, tá? De 10 por aí, assim, e fazer aquele fuchiquinho e colar aqui, fica mais fácil pra vocês aí, tá? Eu vou pegar a frente e vou colocar aqui já o bracinho dela, viu? Ó, vai ficar assim, ó, bem que princesa, gente, fica lindo. Então, aqui, ó, a gente, essa costura aqui, né, eu vou colar aqui, e vou, como ela é um fuchico aí, vocês se quiserem, é, passar a linha de um lado pra outro, vocês podem fazer isso, viu? Ó, e aqui, ó, vou colocar a mão dela assim pra frente, né, ó, segurando assim, por quê? Porque eu vou fazer aqui, ela vai segurar a sacolinha de presente de Natal, né, a sacolinha do Noel. Então, tá aqui, eu já colei essa mãozinha aqui, e aí eu vou explicar essa aqui, meus amores. Então, como eu falei pra vocês, aqui eu passei, né, essa mesma passamanaria aqui, né, ó, enchi com plumantes, né, agora eu vou, ó, pegar a mãozinha, né, ó, Vê como ela fica depois de cheia, é bonitinho se vocês fizerem assim. Todo mundo tem um moldezinho, lá na descrição do vídeo, lá no meu canal, vocês podem até pegar uma mãozinha lá, dessas que tem lá, né, que tem molde lá, que tem a mãozinha, e vocês fazerem aí, podem pegar lá, e aí vocês já vão fazer isso aí, pega o projetinho, pega a mãozinha, corta assim, ó, e pronto, e aí faz. Não tem problema nenhum, qualquer mãozinha lá, que vocês tiverem aí, vai dar pra fazer isso aí, tá? Vou segurar aqui pra colar um pouquinho, e volto já com vocês. Prontinho, meus amores, olha, e aqui, ó, vou colocar um pouquinho de cola aqui, ó, e vou colar esse outro bracinho dela aqui, ó, sempre puxando ela pra frente assim, gente. E esse bracinho, vocês não coloquem muito plumante pra ficar, sabe? Tem que ser pouquinho mesmo, porque eu vou fazer assim, ela vai juntar as mãozinhas, tá? Então, se vocês fizerem com muito plumante, aí vai ficar ruim. Meus amores, depois que vocês, antes de colar, vocês podem colar, e depois vocês, pra ficar mais seguro, vocês podem fazer um pontinho invisível, né? Vou dar um pontinho, né, no pezinho aqui, ó, do obrinho, com linha vermelha, né? Ou a linha do tecido que vocês estiverem fazendo. Então, eu achei melhor fazer isso aqui, tá? Ó, só pra juntar mais os bracinhos dela, viu? Pra tá mais seguro do que colado, só colado, né? Aí, então, eu resolvi fazer assim, pra fazer um trabalho mais bonito, né? Vocês não acham? Então, aqui, ó, ficou muito legal, ó, ela vai fazer disso aqui, ó. Com o que, gente? Olha só o que eu fiz, ó. Fiz um fuchiquinho de cetim, né? Coloquei uma plumante dentro, olha como ficou bonitinho. E aí, a gente tem que inventar tudo, né? E aí, ó, eu coloquei um lacinho de Natal, coloquei aqui uma estrelinha de Natal, né? E aí, eu vou colar já aqui mesmo, até antes mesmo de colocar a mãozinha, a cabecinha dela, ó. Aí, a gente pode fazer assim, gente, olha. A gente, aliás, eu vou pregar depois, né? Que a gente vai, eu vou dar um pontinho, né? Ó, pra ficar assim. Olha, vai ficar um mamô. Então, aqui, gente, depois eu faço isso, né? E agora, meninas, eu fiz aqui, ó, um... Peguei aqui um pedacinho de rendinha, né? Ó, e aí, eu vou colocar aqui, pra ficar mais bonitinha, né, gente? Isso é bom que faça isso. E quando fizer, deixe sempre essa parte aqui, ó, Esse buraquinho aqui é melhor, porque... Pra encaixar a cabecinha dela, viu? Aí, aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, uma colinha, né? E aí, eu vou colar aqui, ó. Deixar bem coladinho, direitinho. Olha que gracinha de cobre-bolo, gente. Linda, Natalina. Né? Aqui, meus amores, na verdade, até já fiz o rostinho da bonequinha, Natalina, tá? Esse rostinho aí, eu tenho um vídeo no canal exclusivo, fazendo esse rostinho aqui. Então, eu fiz, ó, olhinho de botão, meia pérola e linha de bordar, linha de pés-ponto, né? Ó, fiz o chapéuzinho dela, né? E aqui é um fuchico. Esse fuchico aqui, esse fuchico, tem 19... É um círculo de 19 centímetros, viu? Ó, aí, vocês façam o chapéuzinho que tem a... Eu já dei até, deixa eu ver, chapéu. É um círculo de 23 centímetros, esse chapéuzinho aqui. Aí, vocês vão, ó, colar aqui, ó. Olha só, gente. Digno de uma princesa, né, não? Olha só. Aí, aqui, a gente vai, ó. Eu deixo sempre assim, ó, aqui, ó, pra colar a cabecinha. Fiz ela de trancinha, gente, diferente. Não precisa pra fazer os enfeitos de Natal, essas coisas. Não precisa ser só Papai Noel, né? A gente pode fazer uma bonequinha assim, com esse chapéuzinho, né? Coloquei lacinho de Natal, olha. Fiz a trancinha nela, fiz o chapéuzinho. Aqui embaixo do chapéu fiz com cetim, né? E na parte de cima eu usei o tricoline, que eu achei tudo lindo mesmo. E aqui, ó, a gente vai esperar secar, né? Vou esperar secar aqui, secar bem direitinho, já que ela é uma bonequinha grande, olha. Como ela fica grande, fica linda, né? E aí, aqui, se vocês quiserem, podem colocar carapinha, feltro, mas assim fica um outro trabalho, né? Vocês estão vendo? Fica muito lindo, muito lindo mesmo. E daqui a pouco a cabecinha tá seca, porque a cabecinha vai colar rápido. Então, vocês sempre coloquem essa aqui, um babadinho aqui e deixem o buraquinho, tá, gente? Que é pra cola entrar e aí, ó, a gente já sente que ela já vai segurando bem mesmo. Então, meus amores, olha, já tá colada, né? Se vocês quiserem colocar aqui uma argola, né? Pra colocar aqui em cima pra descobrir o cobre-bolo, podem colocar. E não precisa, não precisa aqui, porque, ó, você segura aqui, ó, né? E dá tudo certo, tá vendo? Fiz trancinha, olha, que gracinha, né, gente? E aqui, gente, se vocês quiserem colar com cola, vocês colem. Eu não sei o que que eu faço aqui, eu acho que eu já, eu acho que eu vou encostar assim, a mãozinha, dá um pontinho. É, eu vou dar um pontinho aqui, gente, eu prefiro, viu? Ó, vou dar um pontinho nas duas mãozinhas dela, é melhor do que colocar cola, viu? Pra colar, ó, dá um pontinho assim, juntou a mãozinha dela. Não precisa, não precisa nem juntar muito, tá? Deixa eu dar um espacinhozinho assim. Mas vocês façam do jeito, essa parte aí, vocês façam do jeito que vocês achar melhor aí, tá? Eu acho que assim tá ótimo. Menina, se inscreva no meu canal, pra vocês que estão chegando agora, caíram no meu canal de paraquedas, tá? Deixa o like pra mim, se inscreva. Na descrição do vídeo também tem um link do meu curso, como fazer bonecasdepano.com Tem alguns projetinhos que fica aí também na descrição do vídeo, né? Pra vocês tirarem os moldes, tá? E aqui, meninas, ó, a gente vai, ou vocês vão pontear aqui, ou vai colar, tá certo? Ou vai colar, não sei o que que eu faço. Eu vou botar uma colinha aqui, né? Vou colocar aqui, ó, por trás como fica, ó, já cola em cima da fitinha aqui, ó, né? E aí, como eu juntei a mãozinha dela, né? Aí a gente vai fazer assim. Não precisa, aqui não precisa forçar a barra, não, sabe? É só pra, é plumantes aqui, cetim. Então, não precisa de muita coisa pra colar, não, tá vendo? Aí é rapidão mesmo, olha, que gracinha. Eu tô achando linda. E olha que ela ainda tá colando, né? E aí, meninas, vocês gostaram aí? Então aí, deixa o like se vocês acharem que eu mereço. Compartilhe meus vídeos. Obrigada aí pelo carinho, tá, ó. Um beijo pra todas vocês aí que assistem meus vídeos.